Oi gente, bom dia. Meu nome é Antônio Terceiro, eu vou falar aqui sobre o projeto de integração contínua do Debian. Sobre mim, eu sou desenvolvedor de software livre. Hoje em dia, minha participação é principalmente no Debian, eu acabo enviando patch para vários projetos que eu estou envolvido no Debian e tal. E estou especificamente envolvido na integração contínua, que é esse projeto que eu iniciei já faz quatro anos. Eu também sou mantenedor do interpretador Ruby e de algumas coisas relacionadas. E também do LXC, que é o Linux Containers. Eu trabalho como engenheiro de qualidade na Linaro. A gente trabalha com suporte à arquitetura ARM, no Linux e em outras partes da infraestrutura de sistema operacional livre. Linux, GCC, GLibC, toda a parte do Toolchain e tal. E Android também. E eu também fui até o fim no jogo da academia e acabei não ficando por lá. E saí para o mundo de verdade. Um pouco sobre o Debian. O Debian é uma associação de indivíduos que tem o objetivo de criar um sistema operacional livre. Isso é muito importante. O Debian é um dos projetos de software livre mais antigos. Acho que é a segunda distribuição mais antiga. Só o Sleco é mais antigo. Das distribuições que estão em atividade ainda. No último dia 16, o Debian fez 25 anos. Em 2018, a gente teve quase 1.500 pessoas que contribuíram. Tem um sistema que cataloga as pessoas que estão contribuindo por ano e tal. Então, esse ano até agora foram mais ou menos 1.500 pessoas. E provavelmente até o fim do ano vai ser um número ainda maior. Uma coisa que diferencia o Debian de muitas das distribuições grandes hoje em dia é que o Debian não tem um dono centralizado. A gente não tem uma empresa ou uma entidade que possa tomar decisões em nome do projeto. Isso faz com que algumas coisas sejam muito mais fáceis e faz com que algumas outras coisas sejam muito mais difíceis. A gente pode, se tiver interesse sobre isso, a gente pode conversar depois. O slogan do Debian é o sistema operacional universal. O universal pode ter vários significados. Primeiro, em termos de arquitetura de computadores. O Debian tem suporte a várias arquiteturas. A palestra anterior aqui foi sobre o início do porte para PowerPC 64-bits Little Engine. Mas o Debian também roda em ARM, em MIPS, em RISC-V. É a nova arquitetura que está surgindo aí. Então, toda arquitetura nova, o Debian é meio que o benchmark. Você tem que fazer um porte para o do Debian, que é o que a comunidade de software livre meio que espera que aconteça para que a sua arquitetura tenha alguma credibilidade. E também, o Debian não tem um foco específico. O Debian não é feito para servidores, não é feito para desktop. Ele abarca todos esses casos de uso e faz com que seja muito fácil você criar uma distribuição derivada com foco específico. Então, o Debian é certamente a distribuição que tem mais derivadas. Se você contar as derivadas das derivadas, por exemplo, do Ubuntu, que é a principal derivada do Debian, que também tem suas derivadas. Então, o Debian é a raiz de uma árvore de distribuições derivadas. O Debian é um projeto, não é uma associação de indivíduos. O principal produto do Debian é o Debian GNU Linux, que é o que a maioria das pessoas usa, mas também tem portes não oficiais para outros kernels além do Linux. Isso é um exercício que é interessante, é super difícil, mas que traz benefícios de portabilidade e tal. Todos esses projetos aí contribuíram bastante com melhorias de portabilidade nos projetos que a gente normalmente só testa com o Linux. E aí, quando você vai fazer testes com outros kernels, aparecem vários tipos de coisa, tanto na base do Debian, assim, como em projetos upstream, interpretadores, coisas compiladas aí, enfim. E aí, um plug rápido. Ano que vem a gente está organizando a DebConf 19 lá em Curitiba, nas Lighting Talks, durante a tarde aí o Paulo vai falar mais sobre isso. Para as pessoas ficarem sabendo aí, quem tiver interesse. Então, um pouco sobre o papel da distribuição. Então, o papel mais intuitivo da distribuição é fornecer uma experiência agradável para o usuário. Uma conveniência de você poder instalar o sistema e manter o sistema e operar. Então, tem que ser muito fácil instalar coisas e remover elas para fazer testes e tal. E tem que ser muito fácil manter o sistema atualizado. Então, saiu uma nova versão, você atualiza. Saiu um problema de segurança, você atualiza. Então, o papel da distribuição é fazer com que isso seja trivial para o usuário e que ele não precise se envolver em todos os detalhes. Mesmo se a gente que é desenvolvedor, não quer se envolver em todos os detalhes o tempo todo de tudo. Então, a distribuição facilita isso para a gente. E um segundo papel importante é ser uma ponte entre os usuários finais e os desenvolvedores upstream. No caso, quando a gente está falando de distribuição, upstream são os projetos originais. é o Linux, é o GCC, é o Vim, é o Firefox, é o Inkscape. E o downstream é a distribuição, que vai pegar aquele projeto upstream e empacotar de uma forma que para o usuário seja conveniente instalar. Então, fazer essa ponte significa trazer o software original para o usuário, para que o usuário não precise compilar as coisas do fonte o tempo todo. Integrar diferentes componentes do upstream, ou seja, o Inkscape precisa de uma biblioteca. Então, a gente empacota essa biblioteca também. Quando você manda instalar o Inkscape, a biblioteca é instalada automaticamente. E aí, às vezes, você tem dois programas que usam a mesma biblioteca, mas aí um dos programas precisa de uma versão nova. E aí o trabalho da distribuição é gerenciar esse meio de campo de forma que o outro programa que usava a versão antiga também funcione com a nova. E aí você vai interagir com os upstreams, com os respectivos upstreams, para garantir que isso funcione direito. Então, isso é um trabalho importante, porque o usuário, de novo, não precisa se preocupar com esses detalhes. Então, se ele instala o software que foi testado e foi lançado na distribuição, ele não precisa se preocupar em qual era a versão da biblioteca tal que aquele programa precisava, e se isso vai conflitar com a mesma biblioteca que um outro programa precisa. E fazer triagem de bugs e repassar para o upstream o feedback do usuário. Então, um usuário reporta um bug no Debian, por exemplo, o papel do mantenador no Debian é ver se aquele bug é um bug que só acontece no Debian ou se é um bug geral do upstream. Se aquele bug vem com um patch, o usuário foi além do básico, baixou a fonte e tentou consertar o problema. Se esse é um patch que faz sentido para o upstream, também é papel do mantenador na distribuição repassar esse patch para o upstream e fazer com que esse fluxo seja sempre saudável. Quando as distribuições fazem isso do jeito certo, você garante que as distribuições como um todo e o software livre como um todo avançam. Então, se um pacote que eu mantenho no Debian, ele tem uma correção que é enviada para o upstream, e o upstream lança uma nova versão, essa mesma correção vai valer para todas as distribuições. E um pouco sobre como o Debian funciona. Quem usa o Debian no dia a dia provavelmente já sabe disso, mas é bom a gente ressaltar. O Debian tem três, o que a gente pode chamar de três releases simultâneos. A gente tem o Unstable, que é a versão de desenvolvimento, que recebe atualizações a cada momento. Então, se eu fizer uma nova versão de um pacote aqui, fizer um upload, é assim que a rede de máquinas que compilam os pacotes, compilar esse pacote para cada arquitetura, e assim que o Mirror sincronizar, esse pacote vai estar imediatamente disponível para quem usa Unstable. Então, no Unstable, o usuário recebe a atualização, na mesma hora, menos o delay que tem para chegar nos Mirrors e tudo mais. Tem uma segunda distribuição que chama Testing, que é uma distribuição que os updates são um pouco menos agressivos. Os pacotes chegam na distribuição pelo Unstable e elas vão para o testing. Se o pacote não tiver nenhum bug crítico, aí a gente tem uma definição de quais são os bugs críticos. Mas, enfim, são coisas graves. Por exemplo, o pacote não compila as fontes, ou tem um bug muito grave que o pacote não funciona de nenhuma forma. E tal. Também para migrar para o testing, todas as dependências precisam estar aptas a migrar. Então, se você tem um pacote que depende de uma biblioteca, e ele depende especificamente de uma versão da biblioteca que não está no testing ainda, aquela biblioteca tem que estar pronta, ou seja, ela não pode ter nenhum bug crítico, e o pacote também tem que estar pronto, ele não pode ter nenhum bug crítico. E tem um período, que é o período no qual a gente espera que esses bugs críticos eventualmente sejam reportados. Que pode ser dois, cinco ou dez dias. Hoje em dia o default é cinco, mas o mantenedor pode escolher, se ele acha que aquele pacote precisa de um pouco mais de tempo de teste, ele pode escolher que ele passe dez dias. Ou, se for uma correção crítica, por exemplo, uma correção de segurança no Unstable, o mantenedor pode dizer, isso aqui é uma correção de segurança, e eu quero que o período de espera para migrar para o testing seja o menor possível, e nesse caso são dois dias. Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente em função de algo que eu vou falar um pouco mais tarde. E essa migração é automática. Ela é tanto automatizada como automática. O processo que faz com que os pacotes migrem do Unstable para o testing, ele é automatizado, e você não precisa fazer nada, simplesmente você faz um update para o Unstable, e desde que o pacote se encaixe naqueles critérios ali, ele vai migrar automaticamente. E aí o Stable, que é o que a maioria das pessoas usa no dia a dia, o que é o que você vai instalar em servidores e tudo mais, e para um usuário final não técnico, ele é lançado a cada dois anos. Então, a cada dois anos, o testing, ele passa por um processo de estabilização, ele a gente congela, o que a gente chama de freeze na comunidade de dev, é quando essa migração do Unstable para o testing deixa de ser automática. Ela continua sendo automatizada, mas cada atualização precisa ser autorizada pelo time de release. Então, depois desse processo de estabilização, ou seja, durante o freeze, você não sobe novas versões. Então, tem o Firefox 340, saiu o Firefox 341, ele não vai entrar no testing mais. naquele ponto ali a gente congela, o conteúdo do próximo release é esse aqui, e a gente vai só trabalhar para melhorar a integração, corrigir bugs e tudo mais. E aí, quando chega mais ou menos esse período de um ano, a gente pode pensar no Stable como sendo um link simbólico, certo? Chega na época do release, você troca o link simbólico do Stable, do Stable atual, porque era o testing, e o testing passa a ser o Stable, e aí você abre a porteira do testing de novo, e aí o processo de migração começa de novo. Então, essa parte do período que os pacotes ficam entre o Stable e o testing é o que eu quero que vocês tenham em mente aí para a motivação para fazer a integração contínua. Então, quando você está fazendo o trabalho de controle de qualidade na distribuição, existem alguns aspectos que têm que ser levados em conta. Muitas vezes, se você não tem uma infraestrutura de teste automatizado, você tem que recompilar as coisas. Se você tem uma nova versão de um interpretador, por exemplo, do Ruby, o teste mais óbvio é reconstruir todos os pacotes que usam Ruby para ver que todos continuam funcionando. Então, isso acaba criando uma cultura de, se compila, funciona. Então, a galera que lida com as transições de interpretadores, de coisas bem básicas como o Toolchain, meio que assume isso. Se o seu pacote compilou, eu assumo que ele funciona. E aí, se o pacote tinha testes ou não, a gente não sabe. E, obviamente, isso nem sempre funciona. Nem sempre você consegue detectar incompatibilidade simplesmente com incompatibilidade de API. Se você mudou a assinatura de uma função e o software não compila mais, ok. Você sabe que aquilo está quebrado. Mas se mudou o comportamento, mas não mudou a assinatura, as interfaces, não necessariamente o software, quando for executado, vai funcionar. E, muitas vezes, essas transições, esses controles de qualidade, é focado no caminho crítico. Então, o pessoal da distribuição está preocupado. O instalador funciona? Eu consigo colocar o CD, dou o boot na máquina e a instalação funciona? Isso aí é um caminho crítico. E é óbvio que a gente vai focar nesse caminho crítico, que é o que a maioria das pessoas vai passar. Então, como eu falei, instalador é sempre uma preocupação grande. E casos de uso comum, às vezes, não são priorizados. Então, você tem recursos limitados, pessoas que estão fazendo controle de qualidade ali, eles não vão testar cada pequeno pacote que, às vezes, tem poucos usuários e tal. Então, isso aí não é escalável. E, além disso, às vezes, a gente relega o controle de qualidade ao pessoal do QA. E, na minha experiência como desenvolvedor, isso é um erro fundamental. Se você tiver gente que só testa, só os testadores testam, você cria um ambiente onde... Você cria o mesmo problema que você tem, por exemplo, no ambiente de operação. Todo o movimento de DevOps e tal, que está na moda aí, buzzwords para lá e para cá, é você quebrar a barreira entre a galera que desenvolve e a galera que vai ter que manter aquilo no dia a dia. Então, eu acho que também a existência de uma barreira entre o pessoal que testa e o pessoal que desenvolve cria problemas parecidos com isso aí. Então, a gente já tem bastante experiência hoje em dia com teste automatizado. A gente não pode negar a utilidade deles. Desenvolvimento dirigido por teste também é super útil. A maior parte das pessoas que tem contato com isso acha fantástico e não consegue desenvolver de outra forma. Mas mesmo quando você não faz o TDD propriamente dito, que é escreve o teste primeiro, escreve o código depois, escreve o teste primeiro, vê que os testes falham, escreve o teste depois, vê que os testes passam, e aí otimiza, refatora e tudo mais. Mesmo quando você não faz isso, o teste automatizado, mesmo que você escreva depois do código e tal, ainda assim é uma forma de segurança contra regressões. Então, é uma forma de você saber que você está fazendo alterações, e se os testes que existiam antes continuam passando, isso significa que você não quebrou pelo menos as funcionalidades que estão testadas por aqueles testes. E aí, tem diferentes níveis de teste automatizado. Você pode fazer teste unitário, que é quando você testa cada componentezinho assim. Então, por exemplo, num sistema orientado a objetos, você vai fazer os testes de uma classe. Então, você vai ter os métodos lá, e vai passar argumentos para esses métodos, checar que o retorno é o retorno que você espera e tudo mais. Você tem um nível acima que é teste de integração, quando você está testando a integração entre componentes diferentes. Então, por exemplo, você tem um código que faz acesso a banco de dados, e você pode, no teste unitário, você testa ele contra um banco de dados de mentira, em memória, ou um SQLite da vida. E aí, num teste de integração, você vai testar esse componente falando com um banco de verdade, um POSCAS, um MySQL, alguma coisa assim. E aí, o teste funcional é um nível acima ainda. Essa terminologia tem controvérsias. Em alguns lugares, vocês vão ver invertido, funcional e integração, mas esse é um detalhe que, por enquanto, a gente pode ignorar. E no teste funcional, você vai usar o sistema como uma caixa preta, para simplesmente usar ele e testar que o resultado que você espera é o resultado que acontece. Então, por exemplo, se você tem uma ferramenta de linha de comando, você vai chamar ela com determinados parâmetros, vai capturar a saída e vai ver que a saída que foi produzida corresponde aos comandos que foram passados. E aí, se ela corresponde ao teste passas, se não, ela corresponde ao teste falha. E aí, juntando tudo, lembrando aquela história que eu falei, de que o pacote tem que passar uma certa quantidade de dias no Unstable para ir para o Debian Testing, isso aí depende, primeiro, que aquele pacote tenha usuários suficientes no Unstable, ou seja, se é um pacote pouco usado, pode ser que ele não tenha usuários no Unstable e essa nova versão vai migrar e a gente não vai achar os bugs. E depende também dos usuários acharem o bug quanto antes. Então, se o bug não for achado nesses cinco dias, já passou, já está no teste com bug crítico e pode atrasar o próximo lançamento. A gente, normalmente, em encontros de software livre, a gente diz para as pessoas que é ok usar o teste como um sistema desktop, por exemplo, você vai ter um compromisso razoável entre ter as versões novas das coisas o tempo todo e uma certa estabilidade, porque aquilo já foi testado pelo pessoal que usa Unstable. Então, a gente quer que o teste seja seguro de usar e também esteja sempre em um estado próprio para ser lançado. Então, a gente quer poder achar bugs antes e a gente quer poder evitar que os bugs explodam na cara do usuário, especialmente no teste ou, pior ainda, no Stable. A pior coisa que pode acontecer é um bug que impede um pacote de ser usado e ser encontrado só depois que o Debian foi lançado, que o cara fez a atualização do sistema e tal e aí explodiu na cara dele. Então, para isso, a ideia é aplicar teste automático para isso. E aí, falar um pouco sobre o projeto de teste automático. Tudo começou lá em 2006, parece bastante tempo atrás. O primeiro protótipo de uma ferramenta chamada AutoPackageTest, que é uma ferramenta para testar pacotes Debian. Nessa época foi o Ian Jackson, que é um cara que desenvolveu bastante tempo do Debian, já foi líder do projeto e tal. Ele estava fazendo um serviço para a Canônica e ele desenvolveu as primeiras versões disso aí. E aí, desde que essa ferramenta existe, sempre flutuou na comunidade uma ideia. Poxa, a gente devia rodar isso aí contra todos os pacotes do Debian para garantir qualidade aí. Só que, enfim, ficou naquela, alguém tinha que fazer isso e alguém só apareceu em 2014, que eu resolvi encarar essa loucura aí de começar a brincar com isso e fazer, rodar AutoPackageTest contra tudo no Debian. Então, eu comecei os primeiros testes no início de 2014. Aí, apresentei para o pessoal, a gente teve um sprint do time de Ruby durante, era alguns dias antes de uma mini-debconf, aproveitei, fui nessa mini-debconf, apresentei a ideia para o pessoal, o pessoal gostou e tal, então comecei a investir nisso. Na metade de 2014, a gente teve dois estagiários do GSOC trabalhando. Um trabalhava na parte da interface web para mostrar os resultados e o outro, que foi o Kanashiro, que está sentado ali, trabalhou revisando os testes que já existiam nos pacotes que já estavam usando AutoPackageTest de alguma forma e sugerem correções, porque como não era automatizado, às vezes o Mantenendo escreveu um teste lá há um tempo atrás e esse teste quebrou, esse teste não funcionava direito, mas como não tinha ninguém rodando isso o tempo todo, não se sabia. Aí, essa versão de 2014 era a coisa mais simples que funcionava, eu devia ter vergonha de falar isso em público, mas era uma VM na Amazon num loop infinito rodando testes nela mesma e claramente isso não funciona, isso gerou vários problemas e aí no final de 2015, a gente conseguiu se organizar e nessa época já tinha mais pessoas contribuindo com o projeto para ter uma arquitetura distribuída, com um servidor que só agenda os testes e com vários servidores que ficam rodando os testes. Então, se esses servidores que rodam testes explodirem lá, não importa, porque todos os dados importantes estão no servidor que coordena o processo. Aí, isso foi tendo uma repercussão na comunidade, as pessoas foram adotando auto-package de teste como uma ferramenta de teste para os seus pacotes e tal. E aí, na metade de 2017, durante o DebConfig de Montreal, a gente começou a discutir a possibilidade de integrar o resultado da integração contínua na migração para o teste, ou seja, ser um critério a mais para um pacote migrar de uma saída para o teste, ou seja, ser mais um ponto de controle de qualidade para um pacote chegar no teste e, por consequência, chegar no próximo release. E aí, finalmente, mais ou menos na metade desse ano, um pouco menos de um ano depois, a gente já tem esse processo funcionando hoje. Então, hoje, além daqueles critérios que eu falei antes, um pacote também tem que passar os seus testes e não causar falhas nos testes de outros pacotes. Na verdade, hoje, bom, eu vou falar isso mais um pouquinho, os detalhes dessa migração para o teste ainda mais para frente. Esse gráfico, vocês vão notar que só tem verde aí, porque tem um bug aí na última atualização que a gente fez, mas o importante é o número, tá? Para mostrar aí a adoção desse tipo de teste automatizado pela comunidade Debian. Então, lá no início de 2014, você vai ver que a linha está bem próxima do zero por causa da escala, era cento e pouquinhos pacotes que tinham testes. E aí, depois que a plataforma foi lançada, a comunidade foi adotando. Então, hoje, a gente tem lá próximo de 10 mil. Para referência, a gente está falando de pacotes fonte. No Debian tem mais ou menos 25, 26 mil pacotes fonte da última vez que eu chequei. Então, a gente está próximo de 40% mais ou menos. Isso era no Unstable, tá? Está desde 2014. Então, se vocês verem o eixo X ali, para o testing, que a gente começou um pouco no meio do ano, a gente está testando quase 8 mil pacotes no testing aí. que é o número atual. Então, em cinco meses, a gente passou de zero a 8 mil e pouco. Então, esse processo está funcionando bem e está tendo um feedback muito legal da comunidade. Então, como é que funciona a migração? No momento, a gente não está bloqueando a migração ainda. Porque é uma coisa um pouco experimental. A gente está testando para ver o que acontece. Numa coisa na escala do Debian, você não pode simplesmente ligar uma chave do dia para a noite e fazer coisas, bloquear o pacote dos outros, porque isso cria problemas. Então, por enquanto, a gente está num período experimental. Então, se o seu pacote não causa regressão, ele migra para o teste mais rápido. que é o outro lado da moeda. Se você sabe que funciona, se você tem testes razoáveis que mostram que o pacote continua funcionando, não tem porque você esperar 10 dias. Então, se o pacote é feito o upload de hoje e ele não causa nenhuma regressão, ele migra em dois dias. Ao invés de cinco ou ao invés de dez. E o que significa não regredir? Significa que o teste do próprio pacote passa e que os testes dos pacotes que dependem dele também passam. Então, por exemplo, você tem um programa e uma biblioteca. Sai uma nova versão da biblioteca e aí o sistema testa a versão do programa no teste com a versão da biblioteca no unstable. Se funciona, ok. Significa que se eu migrar a biblioteca para o teste, aquele programa que usa aquela biblioteca continua funcionando. Se eu rodo o teste apenas com o teste e aí eu rodo a biblioteca do unstable com o programa do teste e ele falha, significa que aquela atualização tem uma regressão. Ou seja, alguma coisa que aquele programa usa daquela biblioteca deixou de funcionar. Isso pode ser um problema no programa que está usando a biblioteca do jeito errado ou pode ser um problema com a regressão de verdade da biblioteca. Então, nesse caso, se tem uma regressão, o pacote vai, a migração vai ser atrasada. Então, a migração, em vez de levar cinco dias, que seria o normal hoje em dia, o default, ela vai levar 13 dias e aí tem uma galera fazendo triagem desses problemas e aí reporta um bug contra os dois. Contra o pacote que falhou e contra o pacote que causou a falha e aí deixa os mantendedores se resolverem lá para descobrir qual é o problema. Isso, em geral, tem funcionado bem. E aí o próximo passo para o futuro é bloquear mesmo. Se a sua atualização causou uma regressão, está bloqueado e você tem que resolver. E aí as ferramentas que a gente usa na plataforma, como eu falei, tem o Auto Package Test, que é a ferramenta que roda os testes de verdade. Tem o AutoDep8. Dep8 é o nome da especificação que diz como você descreve os testes do pacote. E AutoDep8 é uma ferramenta que gera essa especificação automaticamente para pacotes conhecidos. Por exemplo, o time de Ruby. Todos os pacotes do time de Ruby, todos os pacotes Ruby no Debian, para rodar os testes dele, é exatamente o mesmo comando. Então, em vez de duplicar, essa definição dos testes em mil e tantos pacotes, você simplesmente gera ela automaticamente com essa ferramenta. Então, eu acho que eu tinha listado as linguagens suportadas, mas é Ruby, Perl, Python, Octave, R, tem teste automático também para pacotes de módulos do Kernel usando DKMS. E tem umas outras que eu não me lembro. Aí tem o DebCI, que é a plataforma de CI específica, ela é um pacote no Debian, ou seja, você pode instalar o DebCI em si na sua máquina, por qualquer pessoa, você pode usar as ferramentas para o wrapperzinho que chama o AutoPackage de teste exatamente do mesmo jeito que é chamado na plataforma, você pode rodar tudo isso local. e a única diferença é que o CI.debian.net, que é a plataforma oficial, roda uma instância disso aí. E além disso, tem um outro, na verdade, é um repositório Git que a gente usa, que é o Debian CI config, que tem a... automatizado o setup da plataforma. Então, eu posso destruir todas as VMs lá e rodar isso de novo, usa Chef, e ele recria a infraestrutura, então está tudo automatizado. É a única dessas ferramentas que não é um pacote, propriamente dito. Todas as outras, você pode instalar na sua máquina de desenvolvimento e usar. E o código-fonte está lá no salsa.debian.org, que é a instância de GitLab do Debian, dentro do time de CI. A plataforma, a interface web que a gente tem é quase toda HTML estático, isso aí foi uma decisão tomada no início, que facilita muito a nossa vida, do ponto de vista que você não tem preocupação de desempenho. Já tem HTML estático lá, a parte se vira, você não precisa se preocupar com desempenho, ataques malucos, nego querendo fazer SQL injection, essas coisas. Por outro lado, às vezes, ela desatualiza um pouco. Na prática, são poucos minutos, às vezes, então, toda a página da interface web automaticamente, ela já vem com uma tagzinha lá de refresh, então, ela atualiza a cada cinco minutos, então, se você deixar o browser aberto lá, está esperando o resultado, bem rápido, você vai ter de novo. E, além disso, tem uma API HTTP, que é onde você usa para requisitar os testes. Então, no caso da migração para o testing, por exemplo, os testes são requisitados pela ferramenta do time de release que faz a migração. dentro do processo lá, quando essa ferramenta roda, ela sabe quais pacotes podem migrar, poderiam migrar para o unstable, ela calcula quais testes você precisa, precisa testar o programa A com a biblioteca B do unstable, tal, ele gera essa lista e submete os testes via essa API aí, mas, qualquer desenvolvedor também do Debian pode usar essa API para fazer testes sob demanda. Por exemplo, o Debian tem uma outra distribuição que não é uma distribuição completa, chama experimental, que é quando você quer fazer um pacote que você não tem certeza se aquilo vai funcionar basicamente na máquina. Então, você pode subir para essa distribuição, ela não é habilitada por padrão, então, você pode pedir para pessoas que têm interesse naquele pacote testar. Então, o desenvolvedor pode, por exemplo, usar essa API para pegar um pacote experimental e testar contra todos os pacotes que dependem daquele pacote, no Unstable, por exemplo, antes de fazer o upload oficial. Aí, um screenshotzinho da página inicial, do lado esquerdo ali tem umas novidades, você vai notar que tem, a última novidade foi 144 dias atrás, no dia que eu tirei esse screenshot, é porque essa parte também está quebrada, então, quem quiser ajudar aí tem várias oportunidades de melhoria. E aí, do lado direito tem uma parte para navegar nos pacotes, você pode navegar e aí, os resultados aparecem dessa forma aí, nesse caso, os testes da própria plataforma, Dogfooding for the win, ela própria é testada, então, esse foi um dos screenshots que eu tirei uns dois dias atrás, e aí você tem ali o Debci Log, que mostra detalhes da plataforma, por que que aquele teste foi agendado, então, por exemplo, os testes nonstable acontecem toda vez que tem um upload novo, então, se eu fiz um upload, eu fiz um upload agora, eu vou testar o meu pacote, e vou testar todos os pacotes que dependem dele, então, nesse log aí vai aparecer exatamente por que o teste foi agendado, tal, o test log é o log do teste mesmo, que é o teste, o log do auto-package de teste, que seria a mesma coisa que você veria se estivesse rodando localmente, e, inclusive, ele inclui a linha de comando exata que foi passada para o auto-package de teste, então, você pode copiar aquela linha de comando e jogar na sua máquina e reproduzir o teste igualzinho, e artefatos são detalhes dos testes, quais pacotes estavam instalados, os próprios testes podem publicar artefatos, sei lá, você está testando uma ferramenta gráfica usando um servidor X virtual, você pode tentar tirar um screenshot e jogar lá no artefato e depois, no caso de uma falha, você pode ir lá ver o que tinha na tela, por exemplo. A arquitetura da plataforma, como falei, distribuída aí, usando um servidor master e vários workers, usando o AMQP, que é um protocolo de filas, de passagem de imersão, mensagens em filas, especificamente a gente usa o RabbitMQ, que é bem estável e bem robusto, então você tem uma fila de requisições, que o master gerencia, então o master agende os testes, joga requisições nessa fila e os workers vão consumindo essas requisições, processando os testes e jogando os resultados de volta por uma outra fila chamada de resultados. e aí lá no master tem um processo que fica, escutando os resultados, processando eles e disparando a atualização da interface web, essas coisas. Então a gente tem um no master, hoje 10 workers, roda na AMD64, a gente está pensando em expandir isso e rodar pelo menos Intel 32 bits também e rodar outras arquiteturas para as quais a gente tenha recursos suficientes. E essa plataforma hoje ela é patrocinada pela Amazon, que dá créditos para o Debian em uma conta em uma AWS. Aí uma ideia da escala do processo aí, você vê que o eixo Y vai até 8 mil, aí são números de testes pendentes, número de testes na fila, então você vê que de vez em quando ele dá uns saltos bem grandes. Quando você, por exemplo, tem um novo upload do Ruby ou do Perl ou do Python, então tudo que usa Ruby, Perl ou Python tem que ser testado de novo. Então você vê esses picos bem grandes aí. Quando você tem um upload da Libc, aí vai até o teto que você tem que testar tudo de novo. E aí o ambiente de execução do teste é padrão, auto-package de teste, mesmo que você tenha na sua máquina é o mesmo que roda lá na plataforma. Os voadores podem desenvolver isso fácil, reproduzir isso fácil. Os testes rodam em containers LXC por enquanto, então isso tem algumas restrições, por exemplo, coisas relacionadas à kernel é mais difícil de testar. Então a gente vai introduzir eventualmente também suporte a rodar com QEMU, aí você pode testar módulo de kernel ou testar o kernel propriamente dito e coisas do tipo. E o importante aqui é que o LXC é um container de sistema, então você tem um sistema de verdade que botou ali, quando você inicia um container LXC ele sobe o init, ele roda os processos todos que precisam, o que é diferente de um container de aplicação como o Docker, quando você inicia a aplicação ele inicia um init de mentira e só a sua aplicação, não tem nenhum outro processo rodando. Então, por exemplo, isso é importante quando você está testando um pacote de servidor, você quer testar o Apache, você quer testar que quando o Apache é instalado ele está automaticamente rodando e respondendo na porta 80. Se você fizesse no Docker, primeiro você teria que iniciar o Apache na mão, e segundo, isso não reproduz exatamente o ambiente de um sistema real. O sistema real vai ter um init de verdade e quando você instala um servidor no Debian, esse servidor inicia automaticamente. E além disso, é um sistema limpo. cada teste é rodado num sistema limpo do zero. Então, é um sistema Debian básico sem nada instalado e tudo que é preciso para o teste é instalado como parte do processo de teste em si. Então, se você tem testes diferentes, cada um vai rodar num sistema limpo e você não tem influência de um teste no outro. Eu vou pular essa parte do ponto de vista do desenvolvedor, quem tiver interesse pode checar a documentação depois. O importante é que tem a documentação lá no próprio CI, na barra de cima tem uma documentação, um link para a documentação e esse Patterns for Writing as Installed Test for Debian Packages foi um artigo que eu escrevi há dois anos para uma conferência de padrões, design patterns e tal, que documenta padrões que eu identifiquei no processo de testar o pacote Debian que é útil, seria útil para outros contextos também. E aí, para concluir, uma coisa que a gente tem que ter em mente é a adoção de coisas em massa numa comunidade distribuída como é o Software Livre, ela leva tempo. Como eu disse, o Debian não tem um dono que pode dizer a partir de amanhã todo mundo usa o Toppack de teste, senão não pode. Então, a adoção leva tempo. Você vê que a gente está em 40% do repositório hoje, o que é muito legal mas ainda tem bastante chão para percorrer. Esse tipo de sistema está sempre precisando de melhorias, então quem tiver interesse de colaborar com o Debian é nessa parte aí, que é diferente do tipo de contribuição que normalmente a gente divulga que é empacotar e não sei o que, aqui é programação de raiz mesmo, não envolve empacotamento em si, é programar o sistema, fazer teste, escrever código mesmo. é muito útil quando você está pensando em uma plataforma como essa, é fornecer para os desenvolvedores as ferramentas que eles precisam para reproduzir exatamente os testes que você rodou na sua plataforma localmente. Então, o cara não precisa ficar mandando novas versões do pacote para ver se funciona, ele tem exatamente as informações que ele precisa para reproduzir. o próprio log do AutoPackageTest diz, o AutoPackageTest para esse teste foi chamado exatamente assim. Então, você pode copiar e colar aquilo ali, rodar no seu sistema que ele vai reproduzir exatamente a mesma execução. E também, o esforço que a gente faz de empacotar o próprio DebCI, a própria plataforma está empacotada no Debian e pode ser usada. Então, uma derivativa do Debian que queira fazer um processo de integração contínua, pode também usar o próprio DebCI. O Ubuntu usa a parte só da interface web, um pouco modificada. A partir de a execução do teste deles é diferente, mas uma derivativa do Debian poderia usar a plataforma igualzinha sem fazer nenhuma modificação. E uma coisa importante, a gente está em um evento que foca no upstream, é que a maioria das ideias que eu apresentei aqui se aplicam a qualquer distribuição e mesmo algumas das ferramentas também podem ser aplicadas. Então, o Auto Packet Test tem um suporte muito legal a interagir com o sistema virtual. Então, a parte de instanciar um container LXC ou uma máquina virtual QEMU e interagir com ela é totalmente independente do Debian. Então, poderia, por exemplo, implementar isso para o Fedora. Eu quero dar boot aqui em uma máquina QEMU Fedora e instalar um pacote de Fedora e testar. Então, essa parte do Auto Packet Test é totalmente genérica. Claro que tem uma parte que é específica do Debian, mas se alguém trabalha com isso em outra distribuição, tiver interesse de conversar, eu vou adorar. Seria muito legal a gente expandir essas coisas. Elas não precisam ficar só no contexto do Debian e do Ubuntu. Eu não mencionei explicitamente, mas nesse processo aí o pessoal do Ubuntu também colabora bastante com esse movimento. O Ubuntu também tem a própria plataforma de CI deles que funciona um pouco diferente, mas bem parecido. Mas a gente trabalha muito junto. E é isso que eu tinha para falar. É meu e-mail se vocês quiserem entrar em contato. Também vou estar aqui até o fim da tarde. Obrigado. 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 Temos tempos para perguntas. Alguém? Você falou que na hora que eu mando um pacote novo que precisa ser testado, todas as dependências que dependem dele são testadas também. Existe algum tipo de otimização para reduzir a quantidade de testes? Por exemplo, se o Python foi atualizado e alguém que usa o Python também foi atualizado. Então, em vez de testar o pacote já disponível, testa essa versão que também... Existem duas situações. No Unstable, como o Unstable é sempre autocontido, no sentido de que eu não tenho coisas para puxar de outro lugar para testar no Unstable, eu faço simplesmente um teste. Eu pego todos os pacotes que foram atualizados e vejo as dependências reversas, como a gente chama, os pacotes que dependem dele e aí dispara esses testes. Então, se um pacote tem duas dependências, as duas foram atualizadas, eu só vou rodar um teste. E aí, isso dificulta um pouco saber exatamente o que causou uma eventual falha. No caso do testing, a ferramenta do time de release que calcula as migrações, ela sabe quais pacotes tem que ser migrados juntos. Então, ela também calcula, a depender do grafo de dependências, quais pacotes precisam ter testado juntos. A gente está ainda melhorando isso, ainda tem otimizações a fazer, do tipo, às vezes, tem três pacotes que precisam migrar juntos e aí, não adianta eu testar de dois em dois, eu tenho que testar os três juntos. ainda está rolando o desenvolvimento dessa otimização de reduzir os testes e aí, uma outra otimização é que a gente tem prioridades. Então, os testes da migração do testing tem prioridade sobre os testes da unstable. Então, por exemplo, se o mantendo do alibc subir agora o alibc para o unstable e tiver testes da migração, esses testes da migração vão rodar antes. aí tem todo esse cálculo que você precisa fazer. Ali, você viu que a fila de testes ela varia bastante, eu podia botar 50 workers, mas aí eles iam ficar de bobeira um tempo. Então, a gente está, por enquanto, esse volume que a gente está usando de 10 workers meio que funciona. A gente poderia dobrar você falou que tem muitos pacotes que ainda não tem testes. Mas esses pacotes que já tem os testes, quem escreve os testes são os próprios Debian Maintainers e, além disso, já teve algum tipo de experiência de tipo, alguém escreveu um teste lá e esse teste não testa direito a coisa e você reduziu o tempo que o pacote passa no unstable e isso tenha sido uma experiência negativa. Pode ser algum guia para quem vai escrever esse teste trabalhar? Idealmente, o pacote de upstream já tem testes. Antigamente era menos comum, hoje é muito mais comum que você pegue um pacote de upstream, principalmente bibliotecas e tal, normalmente ele vai ter testes. Então, uma forma fácil de criar os testes para o Debian é não criar os testes para o Debian, é simplesmente criar a especificaçãozinha para rodar os próprios testes do upstream, que já é uma coisa ótima. idealmente os testes não precisam ser específicos para o Debian. Por exemplo, no time de Ruby a gente pega os testes unitários da própria biblioteca e roda contra a versão instalada do pacote. Isso é uma coisa que eu não mencionei, mas o objetivo é testar o pacote como ele foi instalado. Então, os testes estão no pacote fonte, mas você quer testar o pacote que está instalado. então a gente garante que a biblioteca está instalada, a gente pega os testes isolados sem o resto da árvore do código fonte para evitar que eles usem o código que está na árvore fonte e usem o código que está instalado e a gente roda os testes. Outros pacotes para pacotes que são mais únicos digamos assim como uma parte da vida você não tem várias outras coisas que parecem com uma parte diferente de bibliotecas Ruby bibliotecas Per bibliotecas Python aí se o pacote de upstream tiver testes idealmente ele tem simplesmente rodar esses testes é bom o suficiente aí tem que ter o julgamento do mantenedor para discernir se aqueles testes são um teste razoável para garantir um bom funcionamento do pacote. e aí recentemente a gente adicionou um mecanismo no auto package de testes que é marcar um teste como sendo trivial por exemplo esse teste aqui é simplesmente um hello world tipo um teste para o GCC compilar um hello.c e rodar e ver que sai hello world na tela se aquilo funciona ok mas aquilo não é suficiente para dizer que o GCC como um todo funciona bem porque o GCC é bem mais amplo mas se aquilo falha eu barro entendeu então tem esse mecanismo de você dizer se esse teste falha pare tudo mas se ele passa ok não digo nada além disso sacou? a sua segunda pergunta foi a experiência negativa às vezes acontece sim eu não me lembro exatamente qual foi o pacote mas acho que um pacote foi migrado mais rápido do que devia o mantenedor percebeu e aí assim isso acontece pouco eu não me lembro exatamente qual foi a resolução que foi dada no momento mas acontece é raro o suficiente para que não seja uma preocupação grande temos tempo para mais uma pergunta você disse que leva cerca de um ano coisa para os pacotes irem para o estável mesmo depois do lançamento mais ou menos dois anos digamos então que desse tempo os últimos pacotes que foram lançados sei lá de um browser por exemplo tinham um problema de segurança que só foi verificado recentemente como que se faz e aí digamos que eles lancem o mais recente só que corrigir esse problema como que como que se faz esse caso teve um passo que eu omiti naquela descrição das distribuições é que quando chega no stable você também tem atualizações do stable que a gente chama de stable updates então tem um problema de segurança você vai pegar a versão que estava no stable se tem um patch você vai aplicar o patch de segurança e vai lançar essa versão corrigida só no stable que é aquele repositório de segurança normalmente que você tem no Debian ele vem por padrão o repositório de segurança e aí quando eu tenho o próximo lançamento o Debian a gente está no 9 agora quando vai sair a gente está no 9.5 quando for sair o 9.6 ele importa todos esses updates do repositório de segurança e ele já vem por default aí quando a solução só está disponível em uma nova versão aí é um problema um pouco mais sério certo se você conseguir identificar o patch específico o mantenedor pode pescar esse patch específico aplicar no stable testar que funciona que realmente resolve o caso e lançar o update no caso dos browsers por exemplo existe uma uma exceção no Debian para os browsers então por exemplo o Firefox tem um ciclo de LTS que eu acho que a cada um ano mas o ciclo é mais rápido do que o Debian então por exemplo então nesse caso o time de release do Debian tem uma exceção para o Firefox então o último Firefox LTS ele vai para o stable mesmo sendo uma nova versão e mesmo tendo possíveis problemas o time de segurança o time de release considera que é um compromisso razoável entre você arriscar quebrar algumas coisas do usuário no stable mas ter as atualizações de segurança do navegador porque navegador é um negócio que evolui brutalmente o ritmo de atualização é muito frenético e os problemas de segurança são muitos a superfície de ataque é muito grande então não tem muito o que fazer mas em geral você quer uma correção específica para o problema de segurança algumas coisas como navegadores por exemplo tem essa exceção porque é um problema intratável obrigado pessoal então